No Grande Prêmio da Hungria você bem sabe que a Red Bull levou uma atualização nos sidepods que deu o que falar, inclusive antes da atualização aparecer ao público. Já havia muita especulação que poderia ser um conceito totalmente diferente. Alguns citaram até mesmo o Zero Pod e no final das contas vimos o conceito caixa de correio como está sendo apelidado, vamos assim dizer, carinhosamente pelo público. Mas brincadeiras à parte, a Red Bull com essa atualização ainda não conseguiu extrair tudo de acordo com a própria equipe, mas isso não impediu o Max Verstappen de impor a vitória mais dominante da temporada até agora, enfiando mais de 30 segundos no segundo colocado. E é justamente sobre essa atualização que vamos falar agora. Pegando como base a matéria do Racing News 365 que você confere aí na descrição, vamos conversar sobre essa revolução, como está sendo chamado o conceito da Red Bull e quero que você repare bastante nas primeiras palavras da matéria. Veja bem, a Red Bull é como o horizonte. Todas as outras equipes tentam alcançá-lo, mas é uma ilusão de ótica e, nesse caso, também técnica. Pode parecer um pouco exagerado, mas na verdade é o que está acontecendo na Fórmula 1. A equipe taurina conseguiu um conceito excepcional que se deu muito bem com a mudança de regulamento no meio da temporada passada, na famosa DT39, e que também se deu muito bem na mudança de regulamento de 2023 com o aumento da altura do assoalho. Por conta do teto orçamentário, a Red Bull não atualizou tanto quanto gostaria o carro, coisa que as rivais fizeram, mas mesmo assim não foi o suficiente para chegar próximo dos taurinos que mostraram na Hungria o porquê de ainda estarem muito à frente, pelo menos com Max Verstappen. Essa versão atualizada do RB19 e que já mostra o que será o RB20, de acordo com a própria Red Bull, jogou um balde de água fria em quem achava que poderia alcançar a equipe agora na temporada atual. Enquanto os esforços estão começando a migrar para 2024, a Red Bull sabe que precisa ter a base mais sólida possível para no ano que vem manter a hegemonia, enquanto as demais têm mais tempo de desenvolvimento e podem dar saltos, como McLaren e Aston Martin fizeram. Mas de acordo com a matéria, não foi apenas uma atualização, foi uma revolução. É como se a Red Bull não quisesse simplesmente vencer os concorrentes, mas sim destruí-los. Conforme você confere nos comparativos que estão aparecendo, lembrando, as imagens também são do Racing News 365, você confere na descrição, a sessão transversal das entradas de ar agora é tão pequena que parece uma caixa de correio, aquela de cartinha. É como se o resfriamento nunca fosse um problema, uma pauta problemática para a Red Bull. A atualização foi introduzida durante o que é tradicionalmente um dos finais de semana de Fórmula 1 mais quentes do ano, ou seja, foi bem arriscado por parte da Red Bull. O motor do RB19, que é o Honda, é eficaz em temperaturas mais altas e mesmo se você comparar com a concorrência, leva vantagem. E isso, inclusive, não é de hoje. Desde que a Honda está na parceria com a Red Bull, eles vêm tendo vantagens em circunstâncias de alta temperatura e também de altitude. Tanto é que em provas como México, Brasil, Áustria, a Red Bull tende a se sair melhor. Inclusive, é citado na matéria que o fato da produção dos novos motores ser feita agora internamente na Red Bull, e quando digo novos, estamos falando de 2026, A sinergia entre Newey e a equipe só melhorou, ainda mais que eles já têm o know-how da Honda e a parceria com a Ford. Newey, tendo tudo dentro de casa, no seu quintal em Milton Keynes, facilitará muito as tarefas e beneficiará a confiabilidade, além também da aerodinâmica. E pode garantir que a Red Bull se torne ainda mais implacável, mesmo num regulamento que está gerando bastante repercussão. Mas voltando à atualização da Hungria, a diferença é clara. A entrada de ar tem uma espécie de lábio inferior que se projeta para a frente e se inclina verticalmente para cima. Todo o perfil inferior do side pod foi alterado e aumentado para justamente ter um acréscimo na seção transversal entre o side pod e o assoalho. A borda inferior do side pod agora parece ainda mais arredondada se comparada com o layout anterior, que era mais quadradona. Talvez você possa chamar de mais tradicional. Internamente, os componentes, obviamente, precisaram ser realocados, o que nos mostra o pensamento em todas as áreas, principalmente levando em consideração a questão da temperatura, como citamos agora há pouco. Levar uma atualização que mexe drasticamente numa área tão importante e que está diretamente ligada ao resfriamento num final de semana quente mostra confiança, competência de uma equipe que está, sim, um passo à frente de todo mundo. A esperança das rivais é que o escalonamento de túnel de vento permita a elas darem o salto que Aston Martin e McLaren deram e em 2024 a gente tem um campeonato muito mais competitivo. Mas sempre que algo assim acontece, devemos citar. A competição ficou de lado, porém, jamais podemos dizer que a equipe está ali por sorte. Foi assim com a Mercedes entre 2014 e 2020, 2021 também que levou o campeonato de construtores, foi assim com a própria Red Bull entre 2010 e 2013, foi assim com a Ferrari do Schumacher entre 2000 e 2004, foi assim no período grandioso da Williams nos anos 90, ou até mesmo da McLaren no final dos anos 80, início dos 90. E assim você vai pegando as equipes até chegar na década de 50. Sempre há o elemento competência e a Red Bull está sendo extremamente competente e como o próprio Christian Horner disse no ano passado, tiveram uma pitadinha de sorte por a DT39 não ter piorado o seu carro, pelo contrário, ter melhorado e ainda dado um golpe certeiro nas rivais, sendo que o objetivo era justamente acertar a Red Bull, então o tiro saiu pela culatra e o que estamos vendo é um passeio literal de Max Verstappen. A chance de vencer todas as corridas na temporada é relativamente alta e recordes serão fatalmente quebrados. Por um lado, é chato ver apenas uma equipe vencer e por uma margem tão absurda como estamos vendo, por outro, há de se ficar surpreso e admirar a competência de uma equipe de Fórmula 1 quando chega no nível que a Red Bull está agora. Coisa que inclusive o antigo dominante Toto Wolff fez recentemente em suas entrevistas reconhecendo que assim como a Mercedes fez um trabalho excepcional, agora é a vez da Red Bull. Qual a sua opinião sobre essa atualização que pelo visto melhora ainda mais o carro da Red Bull? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 que temos notícias, debates, análises, tudo para você do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho